Música Não é sobre vocês, não é sobre mim, o universo inteiro está perto do seu fim Toda a humanidade, planetas e cidades, todos serão devastados pelo Rik-Lag Não vou ajudar, me escute bem Não sou o que eles querem, mas sou o que eles têm Vamos, me ajudem a acabar com esse inferno Aceite Aceite Virar o universo